Oi, Elial, como vai? Tudo. Quanto tempo, hein? Vamos lá, aqui na Mishnagimel. Acompanha comigo. Beit Shammai Omrim. Beit Shammai, tá? Beit Midrash, a Casa de Shammai, a Escola de Shammai, diziam o seguinte. Ba'erev, Kol Adam, Yatu, Veikriu, à noite, todos devem se reclinar para ler o Shammai. O Baboker e Amdu, e de manhã devem ficar de pé. Por quê? Da onde Beit Shammai tirou essa ideia de que à noite eles se reclinavam e de manhã eles ficavam de pé? Xenemar, textos na Torá, uxorbeha, uvkumeha, ao deitar-se e ao levantar-se. Ah, e o Beit Lelomrim. Kol Adam, korek darko. Na verdade, cada um pode ler na posição que ele estiver. Xenemar, ublerterra, vaderer. Tá escrito no passuk, no andando pelo caminho. Ah, imken lama neemar uxorbeha, uvkumeha. Então por que que tá escrito na Torá, ao se deitar e ao se levantar? Fala, Mishnag, que não é em relação à posição da pessoa, esse uxorbeha, uvkumeha. Na verdade, é em relação ao horário. É no horário que a pessoa costuma se deitar. Aí vamos ler o Shammah de noite. E no horário que as pessoas costumam se levantar. Vamos ler o Shammah de manhã. E eu, na verdade, na hora que chegou o horário de ler o Shammah, dia e noite, eu me reclinei para recitar o Shammah, que nem o Shammah. Eu passei um perigo de vida, porque tinham assaltantes que viram que eu estava deitado e vieram me saquear. Então os sábios disseram para ele, Você merecia ter sido castigado mesmo. Por quê? Você transgrediu a opinião da escola de Hillel. Que o Beit Hillel já tinha falado que não é para se deitar na hora do Shammah. Você pode ler o Shammah como você estava. Por que os sábios disseram que Rabia de Tarfon tinha que ser castigado por ter seguido a opinião de Beit Shammah? Ele não precisava ter sido castigado, né? Afinal de contas, ele seguiu a opinião de algum rabino Beit Shammah. Ele até podia ter falado, olha, eu fui mais rigoroso na Lahá. Qual a proibição de ser um pouco mais rigoroso? Ele podia seguir Beit Shammah. E a Guimarã, ela traz de que como naquela época já tinha saído uma batkol, uma voz celestial, de que a Lahá é como Beit Hillel, então era muito grave transgredir as palavras de Beit Hillel. Não era uma questão de rigorosidade seguir Beit Shammah. Era uma questão de descumprir a lei dos sábios. Então tinha que seguir a risca o que Beit Hillel falou, porque já tinha saído uma voz, uma batkol, que a Lahá é como Beit Hillel. Tá bom? Até a próxima, Elial. Até a próxima.